Ao médio volume, ao médio volume Agora você entrará em uma viagem ao mundo da música 5, 4, 3, 2, 1 Boa noite A partir de agora, a Magic junto com você Vai viajar no mundo da música 5, 4, 3, 2, 1 E aí 5, 4, 3, 2, 1 E aí E aí E aí